Em cima do Thalisson, já cobrada, tem espaço o Fábio Lima, invadindo a área, vem o cruzamento, toque! Gol! Maicon Douglas toca pro fundo no gol. O Sport tem um aproveitamento muito interessante, tem apenas três jogos, mas ainda não perdeu. Jean Vitor, pra tentar o gol. Passou Jean Vitor, vem a cobrança direto pro gol, a sobra Tariq! Gol! Tariq empata na cobrança de falta. A defesa tá com o mesmo menino dos jogadores, olha aí. Fábio Lima dentro da área, perna esquerda, bateu na trove! O ABC sai na frente, o Botafogo reage e menos de um... Lançamento aqui na ponta direita, chega pra sobra o Alemão, corte por baixo do Jean. Fábio Lima, Ramon, colocou no fundo, o Alemão pra fora! O Alemão soltou uma pancada, hein? Reveja! Sair dessa situação difícil em que se encontra na zona de rebaixamento da Série B, e o Botafogo... Olha aí, lá vai o Botafogo. É o Botafogo respondendo, Robinho bateu! O Botafogo é o Botafogo, eu boto fé que te ama também, Robinho! Robinho vira o jogo. Luizão deu vantagem, Fábio Lima, leva no fundo, marcação do Tarek, o cruzamento, entrada na área, sobra, Ramon, Felipe, no travessão! Se a gente observar, Vinícius, amigos, em termos de produção, de qualidade de jogo, esse resultado é um bom retrato. Mas se a gente vê em termos de chances, a gente tem que lembrar que além do gol que fez, o ABC já jogou duas bolas na trave. Sobra do ABC, vem o cruzamento, por baixo, tira a mão, a defesa, sobra o tiro de três dedos! Segundo, o assistente número dois, lateral cobrado, passe atrás, o tiro por baixo, a bola tá viva, tem a sobra! Explode na defesa, afasta o perigo! Bola no chão pra, vamos ver esse lance agora aí, ela não bate, ela não bate na mão do Madruga. Vem Lucas, encara a marcação do Luiz Gustavo, chega a dobra, o tiro por baixo, ela vai fora! Na bola o Simão, hein? Mas se vai no gol, acho que é um abraço. Vai ter mais substituições, uma tentativa aí de recolocar o ABC no jogo. Agora foi pra corrida o Lucas, não conseguiu a falta o alemão, Lucas bagunçou o Luiz Gustavo, pra fazer um golaço, defendeu o Simão! Descansados pra resistir a uma eventual pressão do... olha aí! Olha o tiro de fora e a bola vai pela linha de fundo, quase, quase o terceiro! Vem Gedeilson, bateu direto pro gol, defendeu o Vitor! E o torcedor bota a fé no empate, reveja!